E aí, fala rapaziadinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aí, mano, você pode dizer na área. Rapaziada, mano, hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor servidor de MTA pra PC fraco, rapaziada, mano. O vídeo tá muito gostosinho, deixa eu pegar um carro aqui pra mostrar pra vocês. Vou dar uma volta aqui. Primeiro que eu vou estar mostrando pra vocês, mano, era a garagem, né? É a garagem, rapaziada, que coisa tão, mano. Olha que delícia. Rapaziada, aqui tem os... As lojinhas normalzinhas, né, mano? Como tu te viu, tem as lojinhas. Se eu não me engano, tem sete. Eu não lembro quantas lojinhas são certas. Tem a caixa, ó. Ó. Tem que fazer a caixinha aqui, mano. Se eu não me engano, dá setenta, oitenta mil, mano. Que o Domi falou, o Domi falou, rapaziada. Aqui dá oitenta a setenta mil, alguma coisa assim. Vou botar fazendo um caixinha aí, mano. Tranquilo, caixinha da hora, viado. Cuidado, chegando aqui na posicionária, mano. Vou dar uma só pra vocês aqui, mano. Nossa, que muito filezinha, mano. Tem motos, vários tipos de motos, ó. Cusquinha, opala, áudio. Golf, gol, peijô. Vários tipos de carro, rapaziada. Tudo aerofólio, mano. Se você tiver um PC bem fodido, mesmo. Um PCzão da Xuxa aí, do Ben 10, mano. Vai rodar tranquilamente, velho. Último carro aqui, ó. Aqui lá, em sete milhões. A postizada que eu tô usando tá muito boa de hand. Dá pra fazer muita ação com ela. Cuidado, servidor, que é top, mano. Top, top mesmo, velho. E é o servidor que eu vou focar, mano. Então, se você quiser, você chegou a live de mim aí no servidor, mano. Live de segunda a sexta no canal, hein, mano. Não tem o horário ao certo. Não tem o horário ao certo de começar as lives. É só se inscrever no canal, hein, mano. Você vai ser notificado. Ó os painelzinhos aqui, ó. F1, você pega o celular. F2, é os animações. F6, são os VIPs, rapaziada, ó. F7, é... É o painelzinho de arma pra você enviar a arma. Ah, bozada. Ó, esses bonequinhos que tá no mapa aí, mano. O verde você vai tá comprando as drogas. No amarelo você vai tá refinando ela. E lá no roxo você vai tá vendendo. E lá também, rapaziada. Lá no roxo, no boneco roxo, também tem que você já... Limpar o seu dinheiro. O painelzinho de fome aqui no B, ó. O painelzinho filé. Tem os lugares onde você tá comprando a comida aqui, ó. Rapaziada, mano. Eu sei que... Ah, mas você tá mostrando um negócio de comida. Rapaziada, mano. Nem todo servidor quer completo, mano. Ah, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também. Deixa eu ir, né. Rapaziada, mano. Passando já aqui, mano. Eu vou mostrar pra vocês já... O banco. O bancozinho da cidade, hein, mano. Pra você tá... Ó. Sacando dinheiro. Tá... Depositando o seu dinheiro. Rapaziada, mano. Nessa bandeirinha vermelha do lado do banco aqui, você vai tá tirando seu CNH. No caso, eu já tirei A e B, ó. A peça que a CID ainda não tem no servidor. Rapaziada, mano. Ó. O... A mecânica aqui, mano. O próprio dono do servidor aqui. O que fez? O que tá vindo aqui? Tá tomando seu carro aqui, ó. Tranquilamente. Rapaziada, também tem a Moon Nation, mano. Mas eu acho que o dono acabou tirando a Moon Nation. Por causa que... O servidor lançou ontem de ontem, mano. O pessoal tá... Roubando a Moon Nation. Tem poucos pênis da linha, mano. Aí você vai falar Ciborgue. Ciborgue. Como é que eu vou conseguir meu trabalho? Ciborgue, como é que eu vou trabalhar? Até agora você moçou os legais. Rapaziada, mano. Já vai nascer na prefeitura, mano. Emprego na prefeitura, velho. Acho que todo servidor é assim, mano. Você já nasce na prefeitura. Já vai pegar seu emprego. Ó. Primeiro emprego aqui, mano. Você pode tá escolhendo que é pescaria ou lixeiro, mano. Pode tá escolhendo os dois aí, ó. E quando mais você vai aumentando seu level, mais você vai tá pegando um emprego e melhor ganhando mais. É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, mano. Lembrando que o servidor só tem dois dias que lançou, mano. Então tá tendo poucos players assim. Cuidado, mano. Espero todos vocês aí, mano. Vocês no servidor aí, mano. Faz o riqueza da hora. Curte e acertou, mano. E... E aí, mano. Se você gostou do vídeo, rapaziada. Não esquece de deixar o likezão, mano. Inscrever no canal. Ativar o seu like. Lembrando que livezinha, mano. De segunda a sexta. É só você se inscrever no canal, hein, mano. E vai ser notificado das lives. E... Muito obrigado, hein, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou!